A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos supor, Ana Laura estava triste, pois seu cachorro desapareceu. Esse porquê pode ser substituído pela palavrinha pois. Então, esse porquê é escrito junto, tá bom? A gente escreve tudo juntinho, porquê, juntinho. É usado nas respostas e nas explicações. Exemplo, a água não queria visitar os amigos, porque, ou eu posso falar, pois temia inundar a casa. Tá vendo que eu consigo substituir aí este porquê? Agora, o porquê que é escrito separadamente, eu consigo falar, pois você não foi na minha casa. Não tem jeito de substituir, tá vendo? Então, vocês vão se lembrar aí dessa regrinha, tá bom, galera? Tem uma atividade da página 14 e da página 15 que vocês irão fazer. Leia o quadro da sessão Estudar a Língua 3. Assinale as palavras e as expressões que você considera o mais difícil de escrever. Escolha pelo menos três e crie uma frase com cada uma delas. 2. Complete as frases com porquê separado e com porquê junto. Ah, estou em dúvida. Volta aqui, faz uma revisão aí, recapitula aqui para poder fazer, tá? A garota faltou a aula porque estava muito gripada. Diga por que você não veio à nossa reunião. C. Explique porquê não se deve atravessar a rua fora da faixa de pedestres. O aluno foi bem nas provas porque fez todas as tarefas de casa. Vê o que eu consigo substituir, qual que tem uma razão aí, qual que eu consigo trocar por pois, qual é a pergunta, tá bom? Faz com calma aí. E tem um ortografar muito gostoso com S ou SS. Quem lembra aí da regrinha? As palavrinhas tem um quadro aqui que vocês vão responder. 2. Continue a mudar a forma dos verbos seguindo o exemplo. Aparecer, aparecesse. Acompanhar, comportar, estudar, ler e seguir. Então, essas são as atividades que vocês irão fazer, galerinha. Um beijo, um queijo, bons estudos e bye bye.